E é verdade, já faltam apenas 12 dias para terminar este modo de carreira fantástico, está a ser super equilibrado, menos para um treinador. O seu nome é Osvaldo Abreu. Está em primeiro na liga e está na final da taça aqui do nosso modo de carreira e para quem está a chegar aqui pela primeira vez, o nosso modo de carreira é uma das ligas mais competitivas que existe no OSM e nós estamos a acompanhá-la jogo a jogo e estamos dentro dela. É uma competição oficial aqui do canal OSM Pro. Maltinho, o jogo de hoje é contra um treinador chamado Vitória e estamos na ronda 39 de 51. O jogo com Vitória é complicadíssimo por ser fora de casa. Ele já tem estádio nível 3, tem um plantel fortíssimo e nós para este jogo vamos jogar em 4-5-1. É uma tática que a gente pouco tem jogado, o 4-5-1. Não temos ido muito em 4-5-1 nesta liga, mas desta vez temos todos os jogadores na posição certa, na posição específica certa. Até temos médio-direito e até temos médio-esquerdo. Portanto, estamos a jogar, em teoria, na máxima força. Estamos a ativar as posições específicas todas certas, do 11 inicial. Estamos a ativar o bónus de nacionalidade e estamos com uma equipa globalmente muito forte. No entanto, o Vitória também está. Portanto, nesse aspecto não há assim grande vantagem. O jogo é fora, portanto, isso dá uma dificuldade extra e é completamente imprevisível tentarmos adivinhar o resultado. Nós, infelizmente, tivemos uma sequência de empates péssima para nós, onde jogávamos bem, mas não ganhávamos. E para este jogo precisávamos, obrigatoriamente, pelo menos, pontuar. Vamos ver como é que corre e contamos com o vosso apoio. Não se esqueçam de deixar já um likezinho no vídeo antes disto começar. Independente do resultado, apoiam muito o canal. Bora lá! Joguinho com o Vitória, malta! E temos uma oportunidade. Estamos a começar bem o jogo. Tel precisa de rematar, vai rematar e a bola sai ao lado. O Tel é um jogador pouco eficaz. Ele tem feito poucos golos, mas, pelos vistos, estamos a jogar bem. Agora temos mais uma oportunidade para nós. E sai ao lado. Portanto, começámos bem o jogo, mas, infelizmente, é como acaba. E já... E agora temos um lance de qualidade. É o Fabinho que vai rematar. Rematou e a bola também não entrou. Portanto, até agora, muitas oportunidades. Com apenas 4 minutos, houve 3 lances decisivos. Vamos ver se não acontece já um golinho. Nós estamos a ser superiores, estatisticamente, até ao momento. Com muitos rematos. Isto é inacreditável. Isto é inacreditável aos 12 minutos. O vermelho, malta. Nós estávamos a jogar bem. Mas o que é que uma pessoa precisa de fazer? Pronto, está perdido. Caraças para isto. Agora é só oportunidades até ser golo. Pronto. Bem, eu fico irritado com isto. Porque isto é... É pá, é injusto. Sinceramente, é injusto. Pronto, perante o que se tem passado. Num jogo em que estávamos a jogar bem. Atenção, não estou a tirar o mérito ao vitória. É simplesmente, são fases do OSM. Em que a gente está... Claramente... A ter azar. Portanto, a ter azar. Isto, fomos expulsos. Não é pela tática, não é por isto ou aquilo. Foi porque não tivemos sorte. Posso-vos dizer que o nosso 451 tem uma pressão baixa. E isso até, normalmente, evita cartões mais durinhos. Mas desta vez, não. Levou mesmo à expulsão. E pronto, o jogo está resolvido. Fico chateado com isto. Fico mesmo chateado com isto. Mas é como eu digo, não tirou o mérito ao vitória. Simplesmente, não era o que a gente estava à espera. E atenção, normalmente, quando jogamos fora, o normal é não sermos superiores. O adversário ser muito melhor. No entanto, o jogo estava a correr muito bem até aos 12 minutos. Já tínhamos 4 ou 5 rematos. Acho que eram 4. E a partir daí da expulsão, acabou os rematos para nós. É só rematos atrás de rematos para eles. Portanto, é... Enfim, perdemos. E é o normal termos perdido. O jogo tem uma influência gigante quando há uma expulsão aqui no OSM. Na vida real também, mas aqui no OSM dá-me uma sensação que ainda é mais forte esta diferença. Ora bem, perdemos então 2-0 para o vitória. 2-0 para o vitória. O jogo está perdido. Vamos ver como é que foi o jogo estatisticamente. Portanto, já deu para perceber. Deve ter sido uns 12 rematos a 4. 11 rematos a 3. Menos um para cada lado. Muitos canos para ele. Muita posse de bola. É o normal. Portanto, um jogo que aos 12 minutos ficou decidido. É pá, eu fico chateado com isto. Porque é... É compreensível, não é? A gente, tendo os calendários que teve, portanto, olhando aqui para baixo, onde tínhamos... Jogámos muito bem contra o Special One. Empatámos. Jogámos muito bem fora contra o Remedy. Empatámos. Ganhámos ao Samu Chinês. De forma justa e dominadora. Contra o George Sorin. Devíamos ter ganho para aí 5-0 e empatámos. Depois tivemos o descanso da taça e agora perdemos desta forma. Portanto, quando podíamos ter, por exemplo, uma sequência de 1, 2, 3, 4... Eventualmente 5 vitórias. Podia acontecer, como uma maré de até sorte. Não é? Onde acontece muito. Podíamos ter feito aqui 15 pontos. Fizemos 5. Fizemos... Não, 6 pontos. Fizemos 6 pontos em vez de 15. Portanto, é uma diferença gigantesca. Para aquilo que podia ter corrido muito bem. E para aquilo que correu, que foi muito mal. Uma sequência de jogos que podíamos e devíamos ter ganho mais. Oi, ainda nem vi os resultados. Esperem lá. Resultados de hoje. João Barros ganha 3-0 ao Zé Bonan. Grande vitória em casa. O Bruno Assunção perde na sua casa com o CPN 14. Grande vitória do CPN. Está num bom momento de forma. Ainda por cima, ele tinha a equipa cansada porque esteve a jogar para a taça. Foi uma vitória até surpreendente. 10 remates a 5. Incrível. Com 5, 2, 3. Está muito forte os 5, 2, 3. Timogandy ganha 1-0 ao Quinha. O Rui Selenós ganha 1-0 ao Zé Tigresa. Temos o Osvaldo a ganhar ao Estrilho. Grande jogo de futebol. O Osvaldo estava a lutar com o Estrilho para o campeonato. Mas não é o único adversário do Osvaldo. Mas o Estrilho é um dos adversários. E com esta derrota do Estrilho, o Osvaldo sente-se muito mais confortável contra mais um adversário. Portanto, eu acho que agora só o Timogandy é que pode lá chegar. E vai ser difícil, como sabem. O TRKZ ganha 1-0 ao F Madeira. O Giorgio Sorino volta a empatar. Giorgio Sorino volta a empatar e desta vez a jogar muito bem. Contra o Trasidor de Champions. E com o plantel inferior, consegue uma estatística muito interessante. Manejo Abriel empata a 2 com o Simões. O Gonçalo Pinto empata a 1 com o Special One. O Leipelakimi ganha 2-1 ao Remedy. O Souluda ganha 2-0 ao Samus Chinês. E o Vitória ganha 2-0 a nós. Portanto, grandes jogos aqui. Poucos empates hoje. Muitas vitórias e muitas derrotas. Osvaldo Abreu fica em primeiro lugar com 11 pontos a mais que o segundo. Que é o Timogandy. E até o próprio Timogandy já está um bocadinho isolado na busca do Osvaldo. Porque o Osvaldo hoje distanciou-se para 15 pontos em relação ao Estrilho. E complicou as coisas. Complicou as coisas mais para o Estrilho. E agora está... É o favorito. O grande favorito está a fazer um modo de carreira excepcional. Se ele perder este título, até podemos sentir uma sensação de injustiça. Tal é a forma que ele tem estado. É incrível. Grande prestação. Sem palavras. Já há muitos treinadores o elogiaram. E com razão, o Osvaldo está brilhante neste modo de carreira. Ora bem, o nosso próximo adversário é um adversário em casa e é o Sou Duda. E para variar, quando nós enfrentamos um adversário, ele está na sua melhor fase de sempre. E o Sou Duda está. Nos últimos 5 jogos venceu 4. E está na melhor fase possível de imaginar. E o Sou Duda está em 4º lugar. Está a fazer uma sequência muito boa. E está na luta pelo pódio. Está na luta pelo pódio do modo carreira. E vai ser um jogo difícil para mim. Mas também vai ser um jogo difícil para ele. Porque nós temos a equipa descansada. Ele também. Portanto, vamos jogar... 1, 2, 3, 4 jogadores suspensos. Epá, que maravilha. Que maravilha. Eu não podia pedir melhor. 4 jogadores suspensos. Foi aquilo que a gente teve. Sim, senhora. Muito bem. Temos de pensar como é que vamos jogar. Portanto, só temos 3 defesas. Médios temos muitos. E avançados também. Mas só temos 3 defesas. Portanto, vamos ter que jogar com uma tática de 3 defesas. Porque não acredito que algum jogador seja vendido, entretanto. Enfim. Enfim. Sem palavras para o que tem acontecido. Bem. Vamos pôr aqui um... Um apelo à suspensão. Vamos dar aqui um salting muito rápido nas outras contas, malta. Lembrem-se que vamos ter batalha de seleção aqui a acompanhar no modo carreira. Vamos representar a seleção nacional A, do OSM. E vamos jogar contra a Alemanha. E como fomos convocados pelo selecionador nacional e a equipa de seleção, nós vamos representar e acompanhá-la aqui, para vocês, uma batalha de seleções nacionais. Que é a preparação para o campeonato que é o World Nations Cup. Que é uma espécie de campeonato do mundo. Seleções. Ora bem, aqui nesta liga de recrutamentos, eu não fiz a tática, portanto, devo ter perdido. Exatamente. Perdi contra o Gonçalo. Não fiz a tática, admito. Mas foi um jogo reinhido. O Gonçalo está muito bem, está em segundo lugar. Neste momento o David ainda está melhor, está em primeiro. E o Bagas já está em terceiro. Ele que estava um bocadinho mais baixo, agora está a subir. Ora bem, malta. Vamos dar um saltinho aqui na liga dos Itismos. Aqui fiz a equipa, acho eu. Fiz, fiz. Fiz a equipa. Vamos jogar contra os Zambranos. Já estamos a perder. Aqui não há tanta pressão como a Modo Carreira, obviamente. Porque é uma liga de grupo. É uma liga para a gente descontrair e testar algumas táticas. Eu já nem me lembro com que tático eu fui. Acho que fui em 5-3-2. Fomos em 5-3-2. E estamos a perder na nossa própria casa, não é? No que é bom, não é? Vai acabar um 0. E acabou um 0. Portanto, fomos em 5-3-2. Portanto, aqui também com pouca sorte. Enfim. Mas estamos mais a testar táticas. Mas pronto. Também em felicidade. Enfim. Sem comentários. O Zambranos está a fazer uma boa época. Está em 4º lugar. Está muito bem. Esta vitória também o ajudou. Nós também estamos a fazer uma boa época. Estamos em 16º. Embora se hoje tivéssemos ganho, estávamos bem melhores. Não foi nada bom para nós. O valor de plantel continuamos a ser o valor menos forte da liga. Mas temos 100 milhões para gastar. Portanto, entretanto, vendeu-se aqui um ou dois jogadores. Que são úteis para a gente evoluir um bocadinho a equipa. Deixem-me só pôr mais jogadores à venda. E depois já trato das transferências mais logo. Já tenho os 4. Maltinha, vou ao episódio de ontem. Para quem acompanhou, houve problemas nos servidores. Portanto, hoje já está tudo normal. Mas ontem não houve jogos. Então, o vídeo não foi um episódio real de modo carreira. Foi um aviso às pessoas. E passámos por alguns temas. Ora bem, o Rafael Teixeira, desculpem. No episódio de ontem, ele fez aqui um comentáriozinho. Diz, olá Santana. Primeiramente, parabéns pelo sucesso do canal. Sou treinador de um dos principais grupos brasileiros. Os Guerreiros Oligans. É um grupo muito conhecido. Queria aproveitar aqui. Já que o Special One está participando. E você deve ter contacto com ele. Para fazer uma reclamação. Já que o Special One fez parte da Game Basics. O jogo sempre que atualiza esperamos melhorias. Mas o jogo só piora. Principalmente para a gente que jogamos no modo competitivo. Isso de acabar com os avatares do grupo ficou horrível. Já que cada grupo teve muito trabalho para fazer os seus avatares. Agora estou jogando uma Liga de Campeonato Nacional. Que se iniciou há poucos dias. E parece que o OSM baixou o preço máximo dos jogadores para duas vezes. O que antes era 2,5 vezes. Isto para quem pega gol alto. Portanto, objetivo alto. Portanto, equipas mais fortes. Fica prejudicado. Já que para contratar jogadores. Esse preço se manteve o mesmo. Obrigado e grande abraço. Portanto, agora esta atualização dificultou um bocadinho a compra e venda de jogadores. Portanto, o que é que eu posso dizer em relação a isto? Na altura eu falei da atualização. Portanto, que fez com que os avatares pessoais acabassem. Eu falei sobre isso. E foi uma medida que foi exigida ao OSM. Pelas novas políticas da Google Play. Da Apple Play. Ou como é que se chama aquilo? E do próprio Facebook Games. Portanto, esses três mudaram as suas políticas. E para proteger as pessoas de conteúdo impróprio. Obrigaram os jogos a ter um controle rigoroso sobre conteúdo impróprio. Na medida em que se fosse encontrado conteúdo impróprio. A aplicação seria proibida nessas plataformas. Como o OSM não quis arriscar ficar proibido de sair das principais lojas. A Play Store e essas coisas. Que é onde todas as pessoas chegam ao jogo. Foi obrigada a tomar esta medida. Portanto, foi uma medida polémica, mas foi imposta. Ok? É preciso compreendermos isso. Em relação a esta nova atualização. Eu ainda não joguei em nenhuma liga em que isto aconteça. No entanto, é uma medida que é igual para todos. Portanto, neste caso, não prejudica ninguém em particular. Porque todos vão sofrer o mesmo. Eu acho que até pode prejudicar mais as equipas mais fracas. Visto que os jogadores deles valem pouco. E a vender por duas vezes apenas. Eles vão ganhar menos dinheiro em cada transação. Portanto, não sei porque é que eles fizeram isto. Mas vão ter qualquer razão. Não sei. É o certo. O Cascão. Foi o melhor que podia ter acontecido ontem os servidores terem ficado parados. Pois já não me lembrava de um dia tranquilo do OSM. Deu para limpar alguns cabelos brancos. Espero que este problema técnico. Eles tenham aproveitado para fazer uma atualização e melhorar certos e determinados aspectos do jogo. Ainda não tinha a oportunidade de vir agradecer pela partida e divulgação da nossa Seleção Sub-21. Que está a disputar o World Nations Cup com grande qualidade. É importante sentir o apoio de toda a gente rumo ao objetivo. É verdade, a Seleção Sub-21 de Portugal está a participar numa batalha de altíssimo nível contra a Seleção Espanhola. E hoje vai ser a última jornada. É os oitavos de final. Aqui está. O World Nations Cup. Falta aqui um P porque não havia espaço. 2021. Oitavos de final. Porque é Portugal versus Espanha. VS Espanha. Ou seja, a Seleção Portuguesa é a equipa azul. A Seleção Espanhola é a equipa vermelha. E nós temos três portugueses no primeiro lugar. E os três últimos classificados são espanhóis. Portanto, a batalha foi ganha. Confortavelmente. Mas tenho a certeza que a Seleção Portuguesa deu tudo o que tinha para conseguir batalhar muito bem. Como é óbvio, temos aqui grandes treinadores a fazer grandes prestações. O Cascão é mais do mesmo. Ele é um dos melhores treinadores da atualidade. Não é por ser do nosso grupo. Mas ele está realmente muito bom. Em todos os aspectos do jogo. O André Pinto está a fazer uma grande prestação. O Carlos também. Espetaculares. Mas toda a Seleção está de parabéns. Isto é um trabalho de equipa. Apenas o Atomic Cash tem saldo negativo nesta batalha. Mas é apenas três pontos também. Não prejudicou demasiado o grupo. Enquanto que o André Pinto vai buscar 15 pontos positivos só a ele. Portanto, tem um saldo de cinco vitórias a mais do que as derrotas. Portanto, cinco vezes três, 15 pontos. Muito bem a Seleção Portuguesa a eliminar a Espanha desta World Nations Cup. Hoje é a última jornada. Mas pronto, já está eliminado. Mesmo que a Espanha faça um brilharete. Um abraço ao Cascão. E obrigado pelo comentário. O Dudu diz. Esta World Nations Cup é bem interessante. Tanto é que no meu servidor do OSM as principais notícias são sobre isso. O Dudu aqui a falar do seu servidor. Ele tem um servidor no Discord. Ora bem, aqui o Zé Tigreza diz grande Cascão. Sempre informa. O Zé Tigreza também falou. O Zé Tigreza é campeão nacional de 2020. Português. O campeonato nacional começa dia 1 do 12 e não dia 30 do 11. Portanto, como dia 1 é freado, em princípio haverá mais disponibilidade de todos os treinadores. Portanto, é uma informação oficial. Dia 1 do 12 começa o campeonato nacional. Henrique Gomes. Olá Santana. Me poderias falar uma tática super ofensiva para poder marcar muitos golos? Por favor. Henrique Gomes. Normalmente o ideal é um 4-3-3 bastante ofensivo. Pelas aulas. Dá uma vista de olhos na nossa série das táticas do OSM. Tens lá o 4-3-3 meta. Podes ver esse vídeo que vai te ajudar muito. É só ires ao perfil do nosso canal, fazer scroll e tens lá uma série das táticas meta. É uma playlist. Miguel Cameirão. Olá. Eu e os meus amigos estamos jogando algumas ligas. Na primeira liga consegui ser campeão com o Vizela e agora estamos na segunda divisão alemã. E estou a jogar em 4-2-B. Estou a ter dificuldades em jogar contra 5-2-3 contra-ataque. Achas que devo reduzir a pressão da equipa para sofrer menos contra-ataques? Podia experimentar esta tática inamigável. 4-4-2-B. Ficar atrás nas posições. Apenas atacar. Fora do jogo não. À zona. 70-70-80. Portanto é um 4-4-2 muito ofensivo. Miguel Cameirão. E normalmente táticas de contra-ataque dão-se bem contra táticas ofensivas. David Marte. Olá Santana. Gostava de poder participar numa liga de recrutamento dos protocolos. É quando começa novamente. O Mr. Fénix diz. A liga de recrutamento já está em andamento neste momento. Ou seja, só poderás entrar caso um dos treinadores desista da liga. Portanto, basicamente, David, nós só vamos criar novas ligas de recrutamento no mínimo daqui a 6 meses. Vamos esperar mais uns tempos porque a gente já há muito tempo não criava. E elas foram criadas agora 3 ligas de recrutamento. E já estão mais ou menos a meio, quase a acabar. Telefone de chinelo. Foi uma pena. Estava ansioso para os jogos. Porém o OSM adiou por causa da queda dos servidores. É verdade. O Mr. Fénix deixa-nos aqui um 4-4-2. Só obrigado aqui ao Mr. Fénix. O telefone de chinelo. Santana. O que você acha do Haaland? Preferir a Noruega do que a Inglaterra. Eu acho que isso não é uma preferência. É o país onde uma pessoa nasce e acho que deve respeitar. Não é onde a pessoa nasce. É onde a pessoa se identifica com a sua nacionalidade. E não tanto jogar pelo interesse económico. Portanto, eu acho que ele deve jogar pela Noruega. E já jogou. Portanto, não sei se ele teria a possibilidade de voltar a escolher. Mas pronto. Paulo Sporting Club Portugal. Estranho a batalha de grupo que começou a meio do dia. Já simulou. Já o da Liga Alemã, onde estou a jogar e a ir para a Taça dos Vencedores, não simulou. Se havia problemas, deveria ser para todos os simuladores e não só alguns. Apesar de que ainda bem que foi rápido para mim. Paulo, provavelmente o OSM decidiu tomar essa medida quando algumas simulações já tinham simulado. Portanto, não deu para ir todas. Foi só a partir daquele momento que eles tomaram a decisão. Provavelmente a tua batalha simulou antes de eles tomarem a decisão que iam adiar. Caso 2002. Achei que os jogos de ontem só vão acontecer hoje. Mas, às 6h30, estava com problemas de servidor do OSM. Exatamente. É isso. Foi adiado para hoje. Ricardo Cardoso. Eu não consegui aceder à conta, mas tinha táticas prontas. Isto vai dar-nos um dia para descansar. É verdade. Deixa-nos descansar. É bom. Santana empata 0x0 e o OSM até fica todo bugado. Mr. Fenix. Deve ter sido por isso que empatámos. Deve ter sido o OSM que estava bugado. Só pode. Telefone de chinelo. Santana, quando os servidores do OSM caíram, desconectou a minha conta. E tive que conectar ela. Mas, quando eu entrei na minha conta hoje, o Dembélé, ontem estava amarelo no jogo. E ontem ele não iria jogar. Mas o OSM deixou ele a vermelho. Por isso me preocupa, porque os outros jogadores que estavam a ver de hoje estão amarelo. Portanto, ele está aqui a dizer que os jogadores se cansaram. Eu não notei isso. Portanto, na minha equipa os jogadores não se cansaram. É um bocado estranho isso ter acontecido. OSM UEFA. Salve, Santana. Me diga uma tática para combater um time mais forte do que o meu. Ele usa 4-3-3-A. Ele tem muita força. Mais do que a minha. Temos aqui já uma resposta. No OSM não existem táticas que ganham a outra. Tens de entender a lógica do jogo. Basicamente, OSM UEFA. Dá uma vista de olhos na nossa série das táticas que está no perfil. Vê o vídeo do 4-5-1, do 5-4-1 e do 4-2-3-1 e do 5-3-2. São 4 táticas defensivas que te vão ajudar muito a combater táticas ofensivas. Leonardo Rodrigues. Santana faz um vídeo sobre 3-4-3. Já foi feito o 3-4-3-A. Ataque no meio e tal, 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 tal. Ok. Eu fiz um mini vídeo e ainda não fiz realmente um vídeo longo sobre o 3-4-3. Porque ultimamente, em OSM competitivo, não se vê 3-4-3 a resultarem com alta eficácia. Emanuel365. Entrei ontem sem entender nada. Porque não simulou. Um abraço aqui para o Emanuel. António Sousa. Isto tudo aconteceu por causa que és o Fernando Santana. E como ganhavas o Sorino fácil, em 4-3-3. Para não passares mais vergonha, avariaste com isto tudo. Abraço. Um abraço aqui para o António. Obrigado pelo apoio. E realmente foi um desastre. Maltinho, vou só jogar aqui com o 4-4-2 que o treinador nos pediu. Vamos fazer só um amigável hoje. Obrigado a todos que deixaram as suas táticas. Eu até não era para fazer nenhum, mas houve aqui um treinador que nos pediu para fazer aqui um amigávelzinho. O Miguel Cameirão. Vamos fazer com este. O 4-4-2 do Miguel Cameirão é assim. Portanto, uma tática bastante segura, mas muito ofensiva. Nós alinhámos a equipa desta forma. Fomos obrigados a meter o Coutinho, a defesa, a direita. É incrível, malta, como é que isto é possível. Vamos à defesa. Temos dois suspensos e no meio-campo também dois titularíssimos suspensos. Portanto, estamos com 4 jogadores suspensos e é absolutamente inacreditável no jogo de hoje nós termos tido a expulsão e termos tido 4 jogadores amarelados. E eram precisamente os 4 jogadores que estavam em risco de ser expulsos. Epá, se isto não é de propósito, se isto não é uma coisa programada, epá, eu tenho que jogar o Euro Milhões. Para além da expulsão, houve 3 jogadores que levaram o cartão amarelo e eram os 3 jogadores que estavam em risco. Epá, isto é inacreditável. Isto é inacreditável. Não vale a pena estarmos com histórias. É inacreditável. Como é que isto é possível? Como é que isto é possível? Portanto, ficamos com 4 jogadores suspensos num jogo. 4. Isto assim não há equipa que sobreviva a isto. Bem. Enfim, uma pessoa fica chateada com estas coisas. Enfim. Ora bem, vamos fazer então um amigávelzinho, malta. Vamos fazer 2. O primeiro pode ser com o Simões. Conseguimos ganhar. 2-1. O Simões jogou melhor. Esta tática está demasiado ofensiva. Vou fazer aqui com o Live Lucky Me. Devia ser um bocadinho mais equilibrado, amigável. Neste amigável, perdemos 6-1. Enfim, assustador. Eu também acho que o facto de termos o Coutinho em defesa direito não ajudou, não é? Maltinha, grande abraço a todos. Tenham um ótimo dia. Eu estou um bocado constipado e são 3 da manhã. Estou a gravar isto de boa tarde. Então, não vou avançar muito com o vídeo. Um abraço, malta. Eu peço-vos que deixem um grande like aqui no vídeo. Não se esqueçam, quem quiser apoiar o nosso canal, é só clicar no primeiro link da descrição do vídeo. E fica aqui na história dos doadores do canal. A gente agradece imenso todo o vosso apoio, o vosso carinho. E não se esqueçam, no final, de deixarem um likezinho no vídeo. Tchau a todos, malta. Tenham um grande dia. Passem um bom domingo. Um abraço. E boa sorte nos vossos jogos. Que a sorte vos sorria. Que não aconteça o desastre que aconteceu a nós hoje. Enfim, foram dois jogos. Enfim, desastrosos. Tchau, malta. Grande abraço. Fiquem bem. Passem um bom dia. Passem um bom dia.